Então vamos lá meus amores, o omelete mais rápido e fácil que você já fez na vida Vamos começar colocando aqui uma colher de sopa de manteiga Agora eu vou fritar aqui ó, 50 gramas de presunto Fritou, um minutinho aproximadamente Vou colocar aqui pimentão vermelho e pimentão amarelo Pra essa receita aqui eu prefiro a ervilha fresca, 3 colheres de sopa Não precisa refogar muito, rapidinho pra ela não perder essa cor bonita A gente vai reservar Aqui eu tenho 3 ovos, clara e gema Então a gente vai bater pra misturar bem e envolver os dois Já tempera aqui com pimenta do reino a gosto Eu tô colocando aqui uma pontinha de uma colher de café e sal Aproximadamente uma colherzinha de café de sal Enquanto isso a frigideira já tá esquentando E aí mesma coisa Manteiga, óleo ou azeite E agora a gente deixa fritar aqui até ele ficar todo assadinho por cima também Quem gosta da gema mais molinha pode já temperar ele assim, rechear ele assim Eu gosto mais molinha, só que aqui em casa eles gostam mais firme Então eu vou virar Se essa espátula permitir né, tá vendo? Olha que lindo Virei, dei uma mexidinha assim Como esse lado já tá bem douradinho, tá bonito Vou voltar E vou rechear agora É a gosto viu o recheio, gente Isso aqui é só uma sugestão Uma patinha de mussarela Queijo gordo também Que fica muito saboroso E a gente vem aqui com esse recheinho aqui que a gente acabou de preparar Mais um pouquinho de queijo E agora a gente vira Olha que lindo, gente Eu falei pra vocês que serve duas pessoas, mas duas pessoas com pouca fome, viu gente Que aqui em casa eu tô achando que é só pra uma mesmo Olha que lindo Que delícia Queijinho Agora sim Gente, a gente já fez vários omeletes aqui no canal né Todo mundo sabe Mas divididinho assim é a primeira vez que eu tô fazendo E eu achei perfeito Porque a gente consegue sentir a textura do omelete Que é do ovo mesmo E a gente consegue sentir todos os outros ingredientes Até a crocância desse presunto que a gente fritou antes Eu sugiro que vocês façam desse jeito Nem que seja pra experimentar Depois voltem aqui pra deixar seu comentário Não sai do vídeo sem se inscrever Se inscrevendo todos os dias vocês recebem minhas notificações E não sai daí também porque tem aquela pitadinha do evangelho Pra abençoar você, a sua família e o seu lar E a pitadinha do evangelho de hoje é 2 Pedro 1,10 e diz assim Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão Amém? Amém! Digita aí amém, Lu Porque Deus tem um propósito em nossas vidas Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo